trabalho com vendas também e eu gosto de fazer de tudo um pouco cara mas minha paixão mesmo é carro velho é carro velho nossa senhora conversando com a mesma língua conversando com cara certa em como de praxe é isso aí isso aí se não pingar na garagem para a mulher reclamar nem quero ter carro tá errado né e fala aí mano falando em carro que carro você tem só para galera se ligar mano eu tenho uma bmw é 36 anos 93 é 318 é só é quatro cilindros mas a bmw tração traseira manual projetinho felas nossa caraca manual pai mano câmbio g-track que é o melhor câmbio que a galera tá usando para fazer drift agora é câmbio que aguenta e oitocentos cavalo tranquilo olha só eu vou tirar e colocar no meu ronda de 98 cavalos só se for né só se for para carregar esse peso né mano você tá doido só se for o peso da consciência mas meu mano você já teve uma trajetória bem árdua para caralho com o carro né mano tô ligado tipo a gente já se conhece até uma cotinha já inclusive se conheceu por causa de carro também né mano é de verdade como de praxe trazer muita novagem né mano é da hora demais esse rolê saco mas conta pra galera a trajetória sua de carro mano como é que você teve como é que você chegou a curtir o bagulho mesmo como é que você chegou o primeiro carro de lá pra cá sim se lembra por cima quando você teve vixi tá vamos começar contando as voltas também é mano é meu primeiro carro eu comprei com o meu dinheiro eu tinha 17 para 18 anos por aí é eu sempre quis ter um carro saca sempre curtir é eu tive uma moto quando era menor de idade ganhou uma moto no sorteio ganhou uma moto no sorteio tudo pra caralho é vende a moto comprei uma moto de trilha né que louco não é andava de bmx aí sim braba comprei a moto tal vendi antes daquela ainda antes daquela aquela lá foi bem depois trajetória árdua aí eu juntei velho 1300 reais fui no lx né como de praxe e achei um chevette tubarão 76 aí chevetinho bege tava com documento atrasado mas era um chevette não foi aquele que eu conheci turco não né lá na distribuidor nossa esse aí demorou para eu pegar viu eu acho que 40 minutos só de carro teve até um chevette se o famoso aí que veio do preparador top aqui de goiânia teve super respeitado cara aí salve de 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 salve mas respeitado então o que acontece eu comprei este chevette passei um tempo com ele só que começou a quebrar demais aí eu fui levar o melhor bote é um chevette quebrando não não faz isso não para na vida aí depois este chevette tiver alguns carros e eu sempre gostei de customização saca sempre gostei de customizar, deixar aquela parada com o meu jeito, sabe? Pra galera olhar pra cima. Deixar só o digital no bagulho mesmo. Não, mano, é o xixi que passou ali, é o xixi que passou ali. Caraca. Eu tive um Clio, comprei esse Clio, rebaixei ele, coloquei, rebaixei, A16, Nitro Nois. Agora é minha vez. Bati esse carro, na verdade, bateram. Nossa, que bizarro. Bracinho, hein? Não, sempre acontece, sempre batem na gente. Mas enfim, só foi combustível pra aumentar meu ódio, porque na minha vida as coisas funcionam na força do ódio. Pelo ódio, né? Começa, sempre partem pelo ódio. Sim, velho, sim. E depois disso, eu tive o Clio, aí eu comprei um Peugeot. O cara andava só de francês, mano, olha só. Que loucura. Mano, eu comprei um Peugeot, Peugeotzinho Moonlight 206, ele 1.4. Ah, esse aí eu já lembro. É o Turbão, né? Esse é o Turbão. Esse aí eu já lembro, lembro de passagem. Nem trocava ideia com o Xixi, mas eu lembro desse carro de passagem. Tem que ser corajoso pra pegar um Peugeotzinho. E Turbão. Peugeotzinho Turbão. É. Isso aí, velho. Ousadinha, né? Quem tá ligado, tá ligado. Então, peguei esse carro, andei nele, fui viajar, só que eu passei na poça d'água. E eu era, não sabia nada de carro, não entendia tanto de mecânica. Barriga verde, né? Barriga verde total. Famoso calango. É. Aí, o que que acontece? Passei na poça d'água com o Peugeot, ele puxa a água de baixo pra cima, né? No filtro de ar, dei calço hidráulico no motor. Triste. Jogou fora depois. Cara, não, essa aí. Essa aí. Joguei fora. Nunca mais, nunca mais foi o mesmo. Mano, então. Peguei esse motor, grilado da vida. Meu pai também, muito chateado, porque eu sempre tive carro velho, pai. Desculpa se eu estiver assistindo. Só desgosto, hein, cara. Só desgosto, porque eu sempre gostei de carro velho, né? Sempre, sempre, sempre. Entendo, mano. Eu sei como é que é. E ele me ajudou a colocar outro motor nesse carro. Um motor mais novo, de um Peugeot também. E eu já grilado também, comecei a trabalhar muito. Trabalhei bastante, passei um tempo fora pela empresa, então consegui tirar um dinheiro bacana. E com esse dinheiro eu falei, vai, vou realizar meu sonho de ter meu primeiro carro turbo. E consegui. Consegui fazer esses sonhos se acontecer. Tinha um mecânico aqui em Goiânia, que ele estava com um kit turbo para vender do Peugeot. Pronto. É o trem querendo. Tinha que ser, Sil. É o trem querendo, mano. Não tem nem como questionar. E eu com o dinheiro na mão, eu falei, vou turbinar. E é isso aí. Beleza. Turbinou. E o carro ficou bom nos dois primeiros meses. Só que como o carro turbo, ele... Os dois primeiros meses rolou, né? Ai, credo. Mas assim, cara, carro turbo é bom, mas ele passa muito tempo na oficina, isso é normal. Isso é bom porque a gente conhece muita gente, sabe? Esse meio automotivo a gente começa a se conectar e fazer um network. Faz amizade, né, mano? Esse louco aqui, esse louco aqui, esse louco aqui foi tudo pela parada do carro. Tudo por causa do carro, mano. E todos os que vieram aqui até hoje, porque... É envolvido com o carro, mano. É envolvido com o carro. Tá ligado. Muito doido. É um mundo muito amplo, mano, muito extenso, né, mano? Tipo assim, vai, todo mundo curte, mano. Tá ligado? Curte, mano. Todo mundo curte o estilo, curte fazer um trem, curte modificar, velho. Tem gente, velho, que não tá nem aí pra cá. Mas é a minoria, mano. Que gosta dos carros de aplicativo. É demais, é demais, é demais. É verdade. Tem gente que vê como uma despesa, né? É. Não me relaciono com esse tipo de gente. Cara, tem hora que a raiva que a gente senta dos carros que a gente pega é tão grande que a gente fala assim, por que que eu não tô com um carrozinho comum aqui, popular, que não me dá dor de cabeça, né? Um carrozinho de plástico, vem aquela tia, pega e fala, esse dinheiro que você gasta, você comprava um HB20 novo. É, moço, aí no outro dia você vai e olha pro bumbum daquele carro ali que você gosta, você fala, porra, velho, que massa eu ter esse carro aqui, velho. Vou injetar tudo que eu tenho. Eu que o diga. Injeta tudo que você tem. Continuando a sua história. Então, continuando a história, esse Peugeot estragou, tirei o kit de tudo e vendi o carro. Fiquei um tempo sem carro. Como carro original, hein? E ele estragou o que? Você comprou o Peugeot, ficou ligeiro. Ele trincou o coletor de escape. Ah, bota. Foi coisa simples, pô. É, mas pra quem não é entendido, né? Ah, sei lá. É uma coisa que você, nossa, vai ter que desmontar, e é parafuso, e a mão de obra. E quando você não conhece alguém, com um carro todo, vai ser, você morre na mão de um caninário. E é Peugeot. É, tipo isso. Depois desse Peugeot eu tive um gol, um gol G5, 1.6, que era o gol do OECC, era o brabo. Eu lembro disso. Saudades, bala de prata. Bala de prata. E esse foi e voltou, né, mano? É, mano, ele ressurgiu da cima. Ele foi tão doido que ele foi e voltou, mano. Na época o Xixi vendeu ele, depois comprou ele de volta. Muito doido esse carro, velho. E o que que acontece? Nesse meio tempo, eu conheci minha esposa, a gente casou, aí eu falei, não, vou comprar um carro mais barato, mais tranquilo, para eu andar, vou quetar, né, porque no gol era ousado e alegre, né? E a mulher gosta de carro também. Gosta, mano. Aí, isso é que é da hora, hein? Só não gosta do barulho, né? O cara já chega aqui querendo me vender o escapamento, ó, isso aqui é bom para rondeiros, já chega a querer barulhar minhas ideias, ó, isso aqui é bom para os rondeiros. O Xixi, sem insistir, mais uns cinco minutinhos com ele, eu compro. Eu duvido não, mano. Ele é fraco. Mano, você tem uma máquina de corte para não descortar ali já? Tem, pior que tem, hein? Pior que tem, velho. Do porta-malas. Lixadeiro, já ando que é lixadeiro. Eu te juro. Obrigado.